Música Maior aquário cilíndrico do mundo explode na Alemanha, vocês ficaram sabendo? Sim, caramba! Eu não fiquei sabendo Nossa! Eu vi, estourou E tava cheio de gente Você vai saber, a quantidade de água, a quantidade de peixe que tinha Um aquário em Berlim, que abrigava cerca de 1.500 peixes exóticos Estourou, derramando 1 milhão de litros de água Verdade, na rua Eu não consigo imaginar o que é esse problema Ah, não tem nem como É muito absurdo Muito, muito E espécies raras ainda tinha lá Exóticas, né? Se conseguiram salvar ainda alguma coisa Só 30 peixes Só 30 peixes se salvaram Eu vi uma notícia que morreram todos Eu vi uma notícia que salvou 30 peixes só 1.500 exemplares tinha de 100 espécies Aí sobreviveram 30 peixes só Gente, que coincidência Olha só 30 é o número Cabalístico 30 podcast 30 Olha o que ela foi pensar, cara Isso foi muito legal 30 de vidas Você é ligado, você não tem nada mesmo É, mano E outra, uma notícia boa 30 vidas Você viu? 30 peixes especiais viveram Apesar de ter sido um caos Um caos total, né? Ficava dentro de um hotel na avenida Bunderstrebe Gente, dentro de um hotel Dentro de um hotel Tinha restaurante Ixi, várias lojas Agora eu já estou imaginando crianças Não, não gostei Não, mas pode ficar tranquilo Aqui não teve vítima Não, não, não teve vítima Só os peixes, né? Só os peixes Teve duas pessoas feridas Mas nada grave Não tinha Desvaziar o prédio Inclusive já filmaram vários filmes lá Nesse aquário Vários Tem várias cenas Devia ser maravilhoso Maravilhoso Você viu o Wagner Moura Também A principal atração do aquário Era um elevador Olha isso Um elevador de vidro Que transportava os turistas Para dentro do tanque Por cerca de 14 metros É Tinha a relação do tanque Por dentro do tanque Eu entendi Imagina isso 14 metros de altura Que a gente não vai poder ir mais Ah, já era, né? Agora fiquei muito chateada Agora eu estou chateada O negócio era bonito, sim Mas gente Parece que estão investigando Parece que uma das causas Pode ser o frio, né? É, estava 7 graus abaixo de zero Estava 7 graus abaixo de zero Que estava um contraste Da água de dentro Lá com a temperatura Agora isso daí Vai ter que ser bem explicado Por quê? Se estourou lá Pode estourar em qualquer lugar Do mundo também É, cara Se for por causa do vidro Porque eles falaram nesse Agora se for pela temperatura Tudo bem Aí não é tão grave Agora você imagina Se falaram que não tem nada a ver Com a temperatura Que é por causa do vidro Se estourou lá Pela pressão, né? Que causa Se estourou lá Pode estourar em qualquer lugar também Mas falou que ele foi elaborado E falou que era um aquário Que era inquebrável, cara É, porque na verdade Tem que ser feito dessa forma Com estoura e embasamento E sabe o que é interessante? Tinha passado por reforma Em 2020 Sim Olha que loucura Acabou de passar dois anos de reforma Eu acredito sim Que a mudança Essa investigação vai demorar ainda uns dias Mas é muito importante O resultado dessa investigação Com certeza Ó, fica de olho nos outros aquários Até porque tá apontando Pra uma situação que a gente já previa, né? Que nós, pelo menos Da nossa geração Na escola Estudávamos sobre os efeitos climáticos Que iam mudar Por conta dos maus hábitos De nossos antepassados Sim Então isso também vai ficar Bem claro, né? Em relação a esse assunto É Tá resfriando demais É verdade Menos 7 graus Até falou Na matéria que eu falei Que todos os peixes morreram Eles falaram que morreu Por questão da temperatura Também Porque eles foram pra fora, né? Do hotel Space E tava menos 7 graus Que loucura, hein? Nossa